Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Assim eu posso nascer, depois eu posso chorar o leite Da mãe beber o pão, mastigar eu vou, engatinhar em seguida Caminhar sentirem, desde o começo as pedras e os tropeços Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Depois eu poderei ver, pegar e conhecer, me alimentar com os furtos existentes no mundo Começarei a albuciar, aprenderei como falar, ampliar comunicação, simbolização Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Agora sei raciocinar, mas também me enganar Comparar tudo que vejo utilizar o meu desejo Hoje eu saberei como fletar, um animal a copular Reprodução buscado, genético legado Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Assim eu posso nascer, depois eu posso chorar o leite Da mãe beber o pão, mastigar eu vou, engatinhar em seguida Caminhar sentirem, desde o começo as pedras e os tropeços Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Depois eu poderei ver, pegar e conhecer, me alimentar com os furtos existentes no mundo Começarei a albuciar, aprenderei como falar, ampliar comunicação, simbolização Agradeço ao Cristo solar, agradeço por se sacrificar Agora sei raciocinar, mas também me enganar Comparar tudo que vejo utilizar o meu desejo Eu saberei como fletar, um animal a copular Reprodução buscado, genético legado O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A escuridão é sua cruz O Cristo solar, o sangue de Cristo Fusão nuclear, o sol sacrifício A escuridão é sua cruz E os seus mortos, portadores da luz Amém Amém